Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, primeiramente eu quero dizer o seguinte, eu tô tendo muitas dificuldades pra gravar vídeos pra vocês, por conta da fraqueza, por conta das fortes dores que eu sinto, por conta das dores de cabeça intensas, por conta de muitos problemas, isso tudo é causado aí pelo câncer, tá pessoal? Conforme vocês já sabem, eu estou com esse problema e pra semana que vem começa o meu tratamento. Pois bem, não vou falar desse assunto agora não, tá? O meu assunto neste vídeo é exclusivamente sobre a Itapemirim. Quando a aviação Itapemirim, ou melhor, Nova Itapemirim, começou as atividades em março deste ano, todo mundo ficou meio sabinado, né? Lá na minha terra chama sabinado, é quando a pessoa fica desconfiada. Muita gente não tava acreditando que a empresa ia decolar. E a empresa não só decolou, como tá incomodando muitas empresas. E uma das empresas que ela tá incomodando é Águia Branca. Disso eu não tenho dúvidas. Logo após a vinheta, eu quero ser justo e sincero com a Itapemirim. E vocês vão saber por quê. Solta a vinheta e eu volto já. Assim que a Itapemirim começou as suas novas atividades, já com o nome novo, né? Nova Itapemirim, sob o comando da Suzantur. Eu já estava torcendo muito pela companhia. Eu queria que desse tudo certo. Que a companhia voltasse a ser aquela Itapemirim que nós conhecemos, que nasceu lá em Cachoeiro de Itapemirim, e que era uma potência no transporte rodoviário de passageiros. O tempo passou, 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 e surgiram outras empresas tão poderosas quanto a Itapemirim. Por exemplo, há pouco tempo atrás ninguém nem conhecia a Guanabara. Eu, por exemplo, não conhecia. Há tão pouco tempo atrás eu não conhecia a Cetro. Eu não conhecia muitas empresas e hoje eu conheço várias, porque essas empresas, elas começaram a ganhar destaque no cenário nacional. Mas a paixão do brasileiro é a Itapemirim. Não tem jeito. A Itapemirim, ela é um patrimônio nacional. Quando a Itapemirim começou as suas atividades, aqui em Vitória, Espírito Santo, eu fui um dos primeiros que meti o pau no atendimento, no guichê da empresa aqui em Vitória. Eu pude notar ali profissionais despreparados, funcionários que não têm nada a ver, funcionários que precisavam melhorar o atendimento deles. Vocês se lembram? Eu fui lá divulgar a agência, divulgar os serviços da empresa e teve funcionário batendo de frente comigo. Você não vai me filmar lá na Itapemirim. Mas como que eu não vou filmar? Eu não estou aqui para filmar você, eu falei com ele. Eu estou aqui para filmar a agência. E quem quiser ser filmado, eu vou filmar. Quem não quiser, a gente vai borrar a imagem. O motivo de eu estar aqui não é você, é a empresa. Então eu vi ali alguns funcionários despreparados, despreparados. Mas recentemente que eu viajei pela Itapemirim, tanto para Belo Horizonte, quanto para o Rio de Janeiro, indo para São Paulo, para Barretos. Gente, olha, eu posso dizer com toda certeza absoluta. Eu não sei o nome do menino que me atendeu. Praticamente toda vez que eu vou lá é ele que me atende. É um menino simpático, é um menino que te atende com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade. E eu só tenho elogios para a agência da Itapemirim, aqui em Vitória. Parece, parece que a nossa pressão deu certo. Vocês lembram que eu fiz pressão aqui no canal? Dizia que precisava mudar. Aquilo ali precisava mudar porque aquelas pessoas que estavam ali não estavam vestindo a camisa da companhia. E não estava. Tanto é que aquela turma de março, todas foram mandadas embora. Pelo menos no horário que eu passei lá, as pessoas que estavam lá, todas, eram pessoas diferentes do mês de março. Se ainda tem alguém lá do mês de março, são poucas, tá? São poucas. Eu mesmo não vi nenhuma. Todos que estão lá são funcionários novos. Então, pessoal, eu quero parabenizar a Suzantur. A Suzantur conseguiu transformar a agência aqui de Vitória em uma baita agência. Onde você chega, você é bem atendido, as pessoas te tratam com carinho, te tratam com respeito. É assim que se faz uma empresa. É assim que uma empresa cresce, tá? Tá tendo problemas extra lá, nos bastidores com motoristas? Tá. Todo mundo sabe que tá tendo esse problema aí com os motoristas. Mas quando o assunto é o cliente, atendimento ao cliente, a empresa tá dando show. E é por isso que a companhia tem andado lotada, tá? Os ônibus da empresa têm lotado muito. Eu falo isso porque quase que eu não consigo embarcar para o Rio de Janeiro, recentemente agora, indo para Barreiros. Foi por pouco que eu consegui uma vaga na Itapemirim, de tão cheio que estavam os ônibus da empresa. E eu fico muitíssimo feliz quando eu vejo isso. Quando eu vejo uma empresa que ressurgiu das cinzas dando certo. Agora, o que falta é a empresa resolver essa questão dos motoristas. Eu não vou ficar batendo nessa tecla aqui porque é o seguinte, pra mim fazer alguma denúncia, que eu tenho que ter prova. Eu tenho que ter prova. Não adianta a pessoa mandar uma denúncia olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e não mandar prova. É a mesma coisa. Eu recebi aqui, no meu Instagram, uma mensagem de uma pessoa falando olha, eu peguei um ônibus da Águia Branca com uma verdadeira vergonha, traça dentro do ônibus, barata dentro do ônibus, olha, eu não posso fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto pelo simples fato que não tem prova. Precisa ter prova. Viu barata dentro do ônibus? Filma. Viu traça dentro do ônibus? Tira foto, filma. E manda pra mim. Manda pra mim que eu vou fazer questão de divulgar aqui. É pra isso que serve o nosso canal. Eu não estou aqui pra puxar saco da Águia Branca, nem da Itapemirim, e de empresa nenhuma. Eu já falei e vou repetir. Eu sei que tem alguns haters que ficam querendo cortar os pulsos quando a gente fala de alguma empresa aqui que eles são fanáticos. Porque tem muitos fanáticos por aí. Mas eu quero dizer para esses haters que o canal Pronto Falei não vai cair nessa pilha. nós vamos continuar trazendo aqui as informações importantes do mundo rodoviário de passageiros. Seja ela boa ou ruim, nós vamos continuar trazendo as notícias. Poxa, eu já critiquei bastante aqui a Nova Itapemirim. Eu acabei de criticar a Águia Branca. E aí? Eu tenho rabo preso com alguma delas? Ah, você ganhou passagem de cortesia da Águia Branca. Ganhei. Mas eu não sou propriedade da Águia Branca. Eu não sou obrigado a falar bem da Águia Branca quando eu estou vendo a coisa errada. Eu não sou obrigado a falar bem da Itapemirim quando eu estou vendo coisa errada. Certo? Então é um canal independente. Então aqueles haters que jogam piadinha, que falam que as empresas têm que me dar mais passagem. Meus amigos, só viajei uma vez recentemente pela Águia Branca de graça que eles me deram as passagens. Me deu a segurança que eu precisava para gravar o vídeo. Por isso que eu viajei. Mas eu prefiro pagar pela passagem até que ficar mandando e-mail para a empresa pedindo cortesia. Então recentemente eu recebi o convite para ir a Belo Horizonte para viajar na linha entre BH e Campinas a bordo da Gardênia. Eu não fui ainda por conta da minha saúde. Mas vai ser uma honra, vai ser um prazer. Vou desde que eu tenha liberdade para falar aquilo que eu estou vendo. Tá bom? Então a viagem foi boa? Eu vou falar. O ônibus foi confortável? Eu vou falar. Não teve nenhum problema? Se for um problema pontual, eu não vou falar. Problema pontual a gente não fala. Agora se é um problema corriqueiro, a gente vai falar. É para isso que está aqui o canal. E é para isso que eu estou aqui. Para parabenizar a Suzantur. Para dizer que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Parabéns pelos ônibus novos. Parabéns pelas contratações de novos funcionários. reativação de novas agências. Inovações. Compra aí de passagem pelo aplicativo, pelo site. Olha, parabéns. As vezes que eu viajei agora, três vezes pela Itapemirim, eu só tenho elogio. Desde o momento que eu comprei a passagem, até o momento do embarque e do desembarque. Vocês estão de parabéns. Então, pessoal, eu recomendo você viajar de Itapemirim para você ter a experiência que eu tive. E aproveitar e dizer que a Águia Branca também é uma baita empresa. Teve falhas? Teve, como qualquer empresa tem. Já corrigiu? Já. A princípio, já corrigiu. Eu já fui lá na sede da empresa. Já levei o documento que precisava para eles fazerem o meu reembolso. Eles vão fazer o meu reembolso. É uma baita empresa. É uma empresa que ela prefere resolver o problema até que brigar com o cliente. Mas a gente precisa cumprir o nosso papel e divulgar aonde foi a falha. para que a empresa possa corrigi-la. E eu tenho certeza que a Águia Branca vai corrigir. Então é isso aí, Bia. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.